Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso quadro aqui na TV FMF Gestão do Futebol na Prática. Meu nome é Rans Nina, sou diretor de competições da Federação com formação pela CBF Academy em Gestão do Futebol, Executivo de Futebol e Licença B. A partir de hoje a gente vai trazer aqui para vocês uma série de vídeos que vão auxiliar você que já atua ou pretende atuar no futebol fora das quatro linhas. Para ser campeão, não basta chutar e colocar a bola dentro do gol. É necessário organização, estrutura e gestão. E é sobre isso que a gente vai conversar nos nossos vídeos a partir de hoje. Vamos lá para o primeiro? O que é um clube de futebol? Ele pode ser uma associação? Ele pode ser uma empresa? Ele é amador ou ele é profissional? É um time que disputa campeonatos no bairro? Ou pode disputar, por exemplo, uma Copa Libertadores? Então para a gente entender um pouquinho disso, a gente precisa saber qual é a natureza do time que a gente quer constituir. Qual é a certidão de nascimento desse time? Como ele foi criado? Qual é a finalidade que a gente busca? Então vamos entender um pouquinho de cada um desses aspectos. A gente vai tratar aqui de clubes que disputam competições oficiais. Organizadas pelas federações locais, pela CBF, pela Comebol e eventualmente pela FIFA. E a gente vai entender também um pouquinho de cada entidade dessa aí ao longo dos nossos vídeos. Então o primeiro passo é definir qual vai ser a natureza desse clube de futebol. Ele pode ser, de acordo com a legislação brasileira, um clube empresa ou um clube associativo. Pelo nome, a gente já tem uma ideia de qual é a situação de cada clube desse, ou seja, como ele vai ser criado. No caso de um clube associativo, ele vai se constituir como uma associação, que é uma reunião de pessoas, que a gente vai chamar de sócios, sócios associativos, que vão, em assembleia, que é a reunião, a reunião dessas pessoas é chamada de assembleia, vão criar, vão constituir essa associação esportiva. Como eles vão fazer essa criação? No momento dessa reunião vão ser debatidos os temas como o nome desse clube, qual é a finalidade, o seu endereço de funcionamento, quais vão ser as funções de cada pessoa naquele clube, o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, quais são as formas de se associar a esse clube. Então, a partir daí, no debate, na discussão entre essas pessoas, o clube vai surgir. Mas qual é o documento, a certidão de nascimento desse clube associativo? A gente chama de ata de fundação. A ata de fundação nada mais é do que um documento que é redigido ali por essas pessoas, dizendo o dia da reunião, quais são as pessoas que estavam presentes, onde foi feita a reunião e todos esses temas aqui que a gente falou anteriormente. Então, a ata de fundação é o documento que cria um clube de futebol associativo. Mas para que esse documento tenha validade, é necessário o quê? Que essa ata seja registrada em um cartório. Mesma coisa no nascimento de uma pessoa, fazendo a comparação. Quando a pessoa nasce, ela já existe. Mas para que seja documentado isso, é necessário que seja registrado o seu nascimento em um cartório. Então, no caso do clube associativo, a mesma coisa. A ata de fundação é registrada em cartório e, a partir dali, esse clube passa a existir oficialmente. No caso do clube empresa, a gente vai ter uma outra natureza. Porque enquanto a natureza do clube associativo é o entretenimento, é o lazer, é somente o esporte, No caso do clube empresa, além do esporte, o objetivo é o lucro. Ou seja, é natural da atividade empresarial a busca do lucro. Então, o clube empresa, ele tem essa característica. De que forma que ele é criado? Já um pouco diferente da associação, onde é feita uma reunião de pessoas que debatem esses assuntos, no clube empresa pode ser, inclusive, uma pessoa. Ou então, duas, três e mais pessoas, mas um número bem mais reduzido. Onde eles vão celebrar um contrato entre eles. Isso a gente chama de contrato social. Semelhante, quem já trabalha com empresa sabe disso. Semelhante é como uma empresa criada, da mesma forma. Então, é feito esse contrato social, que para ter validade também precisa ser registrado. Mas ao invés de ser registrado no cartório, é registrado na junta comercial ali do estado, onde esse clube vai funcionar. Então, a diferença principal é essa. Um, é feito uma ata de fundação no clube associativo. No outro, é feito um contrato social no clube empresa. Então, esses documentos a gente pode chamar de certidão de nascimento de cada clube especificamente. Além disso, no caso específico do clube associativo, ele vai precisar ter mais de dois documentos. Um, é a ata de eleição da primeira diretoria. Então, essas pessoas se reuniram e criaram um clube. Então, eles precisam definir agora quem serão as pessoas, dentre elas, que vai fazer a gestão. Isso por determinado tempo. Porque a natureza de um clube associativo também é a sequência de eleições para mudar essa diretoria. A partir daí, eles vão fazer uma ata também, as pessoas vão se candidatar ali, quem vai ser o presidente, o vice-presidente, e é feita uma ata de eleição de diretoria. Essa ata também precisa ser registrada ali no cartório competente para isso. E um terceiro documento também, que é inerente aos clubes associativos, a gente chama de estatuto. O que é o estatuto? É uma lei, uma espécie de lei, que ela vai servir dentro daquela associação. Ela vai ter poder de ação dentro daquela associação. Então, o estatuto vai dizer como surgiu aquele clube, qual é o nome oficial dele, quem são as pessoas que criaram. Vai dizer também como deve ocorrer as eleições, em quanto tempo, qual a forma que isso deve acontecer, quais são as atribuições do presidente, do vice, do tesoureiro e por aí vai. Então, o estatuto é a legislação que vai tomar conta de todos os atos que devem ser praticados dentro daquela associação, daquele clube associativo, com natureza de associação. E um quarto documento também exigido para os clubes associativos, e que também a gente precisa no clube empresa, é o registro junto à Receita Federal. Então, toda associação ou toda empresa, e aí no caso as duas precisam disso, precisa estar registrada junto à Receita Federal. De que forma? No Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que a maioria das pessoas conhece como CNPJ. Então, tanto o clube associativo quanto o clube empresa, precisam do cartão CNPJ. Resumindo, clube associativo, ata de fundação, ata de eleição da diretoria, estatuto e registro do CNPJ. Clube empresa, contrato social e o registro do CNPJ através do cartão CNPJ. Basicamente, é essa a documentação que cada clube precisa. Lógico que a gente for partir aí para a questão, por exemplo, de um centro de treinamento. Ah, o clube já tem um centro de treinamento. Então, ele precisa ali do alvará de funcionamento desse centro de treinamento junto à Prefeitura. Ele vai precisar também de licença do Corpo de Bombeiros, que vai atestar se ali as normas de segurança, que a legislação exige no caso dos bombeiros, está sendo contemplada. Então, são outras situações, outras documentações junto a outros órgãos. Por exemplo, um clube vai ter funcionários, então precisa ali também do registro junto ao INSS para recolhimento do valor da Previdência, registro na Caixa Econômica para recolhimento do FGTS. Mas aí já são outros aspectos que a gente vai ver em vídeos mais à frente. Aspectos legais no que se refere a funcionários e o funcionamento de um centro de treinamento. A princípio, a gente vai se prender aqui à documentação de criação. Ata de fundação, ata de eleição, estatuto e CNPJ para o clube associativo. Contrato social e cartão CNPJ para o clube empresa. Então, criado o clube de futebol junto aos órgãos competentes, Receita Federal, Cartório, Junta Comercial, agora ele precisa ser registrado junto às entidades que organizam as competições. No caso, as federações locais, no nosso caso aqui a Federação Maranhense, e também junto à CBF. No momento de fazer o seu registro junto a essas entidades, cada federação estabelece uma taxa de adesão. Isso vai variar de federação para federação. E também é necessário que ele faça o registro, a sua adesão, junto à Confederação Brasileira. Para isso, o clube também precisa definir qual vai ser o tipo de competição que ele vai disputar. Porque os clubes, além de serem associativos ou empresa, eles também vão ter que definir se eles são clubes amadores ou clubes profissionais. De acordo com o tipo de competição que ele pretende disputar, ele precisa optar entre ser um clube amador, que vai disputar somente categorias de base, ou se ele vai ser um clube profissional, onde ele pode disputar competições de categoria de base e também competições profissionais. A taxa de adesão desses clubes vai variar. Logicamente que os clubes amadores pagam uma taxa menor e os clubes profissionais pagam uma taxa mais elevada. No decorrer do seu funcionamento, os clubes também precisam manter o seu cadastro, o seu registro atualizado perante essas entidades. Então, passado o primeiro ano de filiação, ou se o clube já tivesse 100 anos de filiação a uma federação e a CBF, ele precisa sempre estar renovando o seu cadastro. Então, anualmente é feito o recadastramento dos clubes. É feito o recolhimento também da anuidade. Então, a CBF cobra a sua anuidade, as federações também cobram a sua anuidade. Então, é preciso que os clubes atualizem o recolhimento dessa taxa e também a sua documentação. A documentação também precisa ser renovada caso haja mudança de diretoria, por exemplo. Então, se uma diretoria foi eleita para três anos, é feita uma nova eleição, é preciso que essa ata seja registrada, encaminhada para a federação e, consequentemente, encaminhada para a CBF. Então, todo clube, independente do seu tempo de existência, precisa fazer o seu recadastramento anualmente. na federação e na CBF. Sem isso, ele não consegue participar de competição nenhuma. A gente vai ver depois que existe um sistema onde são registrados atletas, é feito ali o registro para cada partida e, sem o recadastramento, o clube não consegue participar de nenhuma competição porque ele não vai conseguir registrar atleta nenhum se o seu sistema não estiver liberado após o recadastramento. Então, antes da gente fazer o resumo do vídeo de hoje, queria pedir para você se inscrever no canal da TV FMF e acionar aí o sininho de notificações. A cada novo vídeo que a gente postar aqui, trazendo esse bate-papo sobre gestão do futebol na prática, você vai ser avisado e vai poder compartilhar um conhecimento com a gente. Além disso, toda vez que a gente tiver transmissão ao vivo das partidas dos campeonatos da nossa federação, seja profissional ou amador, você também vai poder ser avisado e poder acompanhar com a gente. Então, no vídeo de hoje que a gente tratou da forma que um clube é criado, como ele é registrado e a necessidade do recadastramento anual. O clube pode ser associativo ou pode ser empresa. Se ele for associativo, ele precisa de ata de fundação, ata de eleição, estatuto e registro na Receita Federal. A princípio. Se ele for um clube empresa, contrato social e registro junto à Receita Federal. Outras documentações, como INSS, Caixa Econômica, Alvará de Funcionamento, a gente vai tratar em outro momento. Para participar de competições, o que ele precisa? Está definido se ele vai ser um clube amador ou se ele vai ser um clube profissional. Clube amador participa de competições somente amadoras. Se ele for um clube profissional, ele pode participar de competições amadoras e profissionais. Para isso, é preciso que ele esteja registrado na federação local, dali do estado onde ele foi criado, e, consequentemente, também na CBF. Para ser registrado, ele precisa pagar uma taxa de adesão para as duas entidades, Federação e Confederação Brasileira, variando o valor de acordo com cada federação e de acordo com a sua atividade, se amador ou se profissional. Depois que um clube existe, a partir do seu primeiro ano de funcionamento, e independentemente da sua duração, ele precisa sempre fazer o recadastramento junto a essas entidades que a gente mencionou, Federação e CBF. O recadastramento constitui-se através da apresentação da documentação, se houve alguma alteração, e também o recolhimento da taxa de anuidade. Esse recadastramento geralmente acontece no início do ano, geralmente no mês de janeiro, eventualmente, como esse ano aqui é um ano bem atípico, está sendo agora no mês de fevereiro, mas para que o clube possa exercer a sua atividade, é necessário fazer essa atualização, se não ele não consegue acessar os sistemas necessários, e fazer o seu registro de atletas, listagem de jogos, e por aí vai. São assuntos que a gente vai ver nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua presença, sua participação, e a gente conta aqui com sua audiência nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho